Fala meu povo, estamos de volta com o programa na Mira, estou encostado aqui, porque já estou no clima já aqui. Como é que vocês estão? Está tudo certo? Deixa eu dizer uma coisa para você. Obrigado pela sua audiência, você que me assiste pelo canal 10.1 e também pelo Facebook. Muito bom ter os conosco aqui no programa da Mira. Olha só, deixa eu dizer uma coisa para você agora. Já está liberado o WhatsApp? Coloca aí 993276649. Coloca aí na tela, cadê o Ranhão? O Ranhão está lento hoje, o Ranhão está lento hoje. Está aí não, quem está aí não, Natája? Não tem ninguém na Tarja, minha diretora. Já voltou? Ah... Foi resolver uma bronca dele pessoal, né? Nossa. É, resolve na hora do programa ao vivo. Legal, legal. X1 vai cobrar você. Coloca aí, Ranhão, 993276649, WhatsApp. Coloca aí, Ronaldo, vem cá, Ronaldo. Pega aqui o ponto aqui rapidão, varão. Já está dando defeito aqui o ponto. Chama a conta para você. Aniversariar todo mundo pode. Não é aniversariar todo mundo pode. Cadê aí, Ricardo? Solta a música aí. Você vai entender. Neste último final de semana, tinha um camarada que estava aniversariando, mas ele era um camarada diferente. Era o cara diferente. Daniel Barbosa era um traficante que estava aniversariando. E aí, olha só o tema do aniversário. O tema do aniversário, meu povo. Era maconha. Era maconha. Aí, o bolo dele foi montado de uma forma extremamente especial. Você vai ver isso agora aqui na tela do Namira. Pois é, olha só. Quando a gente pensa que já viu de tudo, aí aparece essa situação, né? Esse bolo em formato de folha de maconha e decorado, confeitado ali com uma trouxinha de maconha também. A polícia militar conseguiu se deparar com isso através de uma denúncia anônima de que em uma residência no Beco da Bomba, no bairro Educandos, na zona sul da capital, estava tendo uma baderna. Quando os policiais chegaram, na verdade, era uma comemoração de um aniversário de um suposto traficante ali da área. Quatro pessoas estavam lá dentro. Todos eles estavam armados, inclusive. E tinha esse bolo aí, confeitado dessa forma, com maconha, em formato de maconha. E, além dessa trouxinha de maconha, os policiais apreenderam também três porções médias de cocaína, uma balança de precisão, alguns celulares que também estavam ali, as próprias armas, né? Que estavam com esses rapazes. Eram quatro homens. O Brenner Souza, de 23 anos. O Wesley Kennedy, na verdade, também de 23 anos. O Flávio Freitas, que também tinha 23 anos. e o Jaime Gabriel, de 20 anos. Todos os quatro foram levados para o primeiro distrito integrado de polícia, onde ficaram detidos ali por porte, posse legal de arma de fogo, e também por tráfico de drogas. Volto com você. Eu gostei do cenário da Bárbara Mitoso. Coloca aí o cenário da Bárbara Mitoso. Olha só. No meio do mar. Mostra para mim o bolo aí, minha diretora. Eu não acredito nisso, não. Minha gente, é rir para não chorar, minha gente. Olha só. Até a maconha é viciada em maconha. Olha só. Você já viu aí? Você é de casa. Pergunto para você. Você já viu a maconha? Viciada em maconha? Nunca viu? Está aqui, ó. No bolo do traficante. O traficante não foi preso. Conseguiu fugir. Os camaradas, não. Ele não pode ser preso. Eu me entrego por aí. Eu me entrego por aí. Agora eu imagino as conversas, Bastinho. Eu imagino as conversas. Imagina as palmas. Parabéns, bravo. Pensa da... Imagina as conversas. As conversas, as conversas. Os caras aqui, ó. As conversas lá do... 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 É assim, a conversa. Meu Deus do céu, meu povo. É isso. Manaus. Manaus é uma cidade maravilhosa. Amazonas é um estado maravilhoso. Eu amo Amazonas. Se eu tiver a oportunidade de sair, eu não saio do Amazonas. De verdade, meu amigo. Porque a gente encontra só isso aqui, ó. A gente encontra isso aqui em Manaus. Não tem outro lugar nenhum, minha gente. Não tem lugar nenhum. Você não vai encontrar... Você não vai encontrar essa empresa de ornamentação, essa empresa de montagem de aniversário. Você não encontra. A esposa do Gesiel abriu a empresa dela agora recentemente. Imagina, Gesiel, se era a tua esposa fazendo esse aniversário aí. Meu amor de Deus. Imagina, Gesiel. Ele disse que ia denunciar a esposa dele. Olha. Minha gente. Quatro camaradas foram presos porque estavam organizando uma festinha diferenciada para o traficante. Você não está vendo isso. Você que está chegando agora, você que ligou a sua TV. É isso mesmo. O camarada fez uma festa de aniversário e o tema da festa era maconha. Agora você que pensa que viu de tudo. Eu já vi macaco fumando. Já vi vídeo de cavalo fumando. Agora... De maconha fumando maconha, meu povo. Coloca aí, Gesiel. Olha aqui, ó. A maconha estava fumando a maconha. É. E mostra a lembrancinha. Olha a lembrancinha do aniversário. A lembrancinha do aniversário. Meu Deus do céu, minha gente. Que situação, meu povo. Que situação. E o bolo ainda foi comido, ó. Acho que teve um desinformado que disse, não é agora não, rapaz. É só mais tarde. Aí ele foi lá e meteu a boca na maconha. Diz que passou a noite toda dançando. Dançando cangaço. Só no cangaço, só no cangaço. Só no cangaço. Minha gente, isso você só encontra aqui em Manaus, nem em outro lugar. Palmas pro povo do educandos. Não está dizendo que todo mundo é maconha, não é educando jamais, né, gente. Eu estou dizendo pro povo do educandos, né, é justamente por ter pessoas boas. Porque esse tipo de pessoa aqui, a gente não aplaude não. Esse tipo de pessoa aqui, ó. A gente só dá a pulseirinha VIP, né, da polícia. Que é o quê? Aquela pulseirinha prateada. Aquela que brilha. É, aquela que brilha, meu povo. Os vagabundos foram presos. Quatro vagabundos foram presos. Enche a tela aí, Gisele, pra mostrar a cara dos vagabundos que foram presos. Você, do educandos, não vai ter mais trabalho com esses camarados. Mostra aí. Aí, ó. E se você for ver o nome... Eu li os nomes, baixinho. Os nomes é Kennedy, Michael, é tudo nome sofisticado, né? Tudo nome sofisticado. Pelo amor de Deus, não pergunta não. Agora, agora eles vão curtir o aniversário dentro do presídio. Que coisa maravilhosa, né? Vão curtir o aniversário dentro do presídio. Inclusive, pode levar até a maconha. Leva o bolo de maconha. Tasca na cara lá. Porque lá vocês vão viajar e de repente vocês vão acordar, né, vão pensar... Ai, meu Deus, eu estou em casa. Não, o Tentão está na prisão. Aí vai ter que fumar mais gau de maconha pra ficar viajando até cumprir aí a pena. Até eles. Tá certo? Vamos direto pra Maraã. Peguei o barco. Fui pra Maraã. Sabe por quê? Porque lá um homem foi preso por tráfico de drogas também. É? E o Marcelo Macedo, correspondente de Tefé, traz detalhes aqui na tela do Namira. É isso mesmo. Policiais militares do município de Maraã receberam uma denúncia sobre uma possível comercialização de drogas na Rua Santa Cruz, no bairro de São Francisco. Os policiais se derocaram até o local para verificar a veracidade da denúncia. Diante dos fatos, foram encontrados na residência de André Felipe Pereira Gonçalves, de 19 anos, expostamente substância entorpecente do tipo base de cocaína. Uma balança de precisão, 10 munições intactas de 7,62, 6 munições intactas calibre 16, 2 munições intactas de calibre 28, 2 tesouras, 1 cartão bradesco, R$ 6.093 em espécie, 3 celulares da marca Samsung, uma máquina de cortar cabelo. Diante dos fatos, foi dado voz de prisão e André Felipe foi conduzido até a delegacia do município de Maraã para os procedimentos cabíveis. Eu volto com você. Obrigado aí, Marcelo Macedo. Coloca a foto do camarada aí, Gisele. O camarada era cabeleireiro, é? Era cabeleireiro, era trabalhador. Olha a maquinazinha aqui, ó. Ih, rapaz. É promoção. No salão, você dá 10zão e leva também um cigarrão. Leva um cigarrão. É bola de fuzil, né? Como é que tu sabe, bachinha? Foi do exército? Hã? Tirou. Hã? Olha lá. Eu quero o André Modesto ir lá na região da casa do bachinho pra ver se o bachinho é gente boa mesmo. Se você não for, vai ser preso também aqui. Conversa, tá sabendo o que é bala aqui? De fuzil de não sei o quê? Tô brincando, meu povo. Camarada cabeleireiro, rapaz. Olha só o bachinho aqui, a comissão dele, ó. Olha aí, ó. Tava reinando no Maraã sozinho, né? É, filhão. Vai pra cadeia. Tem telefone, minha diretora? Ou é mensagem? WhatsApp, vem pra cá comigo aqui, bachinho. Coloca aqui o WhatsApp pra gente ver. Aqui na comunidade Cidade das Luzes o tráfico tá feio. Eles ficam vendendo em frente ao boleirão do Jacó. E dentro desse boleirão também. E tem, mas não conseguimos dormir a noite toda por conta desse boleirão. Rapaz, isso é um bar? É o quê? Uma boate? É, uma casinha de shows, né? Falando de casas de show, daqui a pouco eu vou mostrar pra você o que é que tá acontecendo nas casas de show de Manacapuru. Agora, meu povo, Cidade das Luzes também é uma invasão, né? Se eu não me engano, é uma invasão lá perto do Tarumã. É lá onde o Daniel Barbosa disse que tinha um terreno. Pelo amor de Deus. A casa caiu pra ti, mano. O Barbosa tinha um terreno ruim mesmo. A gente disse, Luiz, levaram o meu terreno. A integração de posse tirou o terreno do Barbosa, minha gente. Pelo amor de Deus. Minha gente, todo mundo lutando por um pedaço de terra. Aí tiraram o terreno do camarada. Diz que liberaram a invasão depois que ele perdeu o terreno. Ai, meu Deus do céu. Minha gente. Quase meia tonelada de drogas durante a operação que aconteceu no município de Japurá foi apreendida pelo exército neste último domingo, né? Coloca aqui na tela do Namira pra gente ver. Exatamente. Essa droga aí, quase meia tonelada, foi apreendida em uma operação do exército com o apoio da polícia militar. Na ação, lá em Japurá, município do interior do Amazonas, quatro pessoas foram presas. Um brasileiro, dois colombianos e um peruano. As drogas eram maconha do tipo skunk e também pedras de cocaína. Eles foram transferidos lá do município de Japurá até Manaus, aqui é a capital amazonense, onde permanecem na sede da Polícia Federal para os procedimentos cabíveis. Volto com você no estúdio. Rapaz, camarada, pode ser colombiano, pode ser boloviano, boloviano, boliviano. Pode ser brasileiro, mas quando se trata de droga, todo mundo já sabe, todo mundo se comunica bem, né? Claro, você fala, ó, não. Sabe o que é droga? Ah, droga, sim. Mútil, gosta muito? Mútil. Vem de mútil? Vem do mútil. É, minha gente, camarada, quando pode ser internacional, nunca falou inglês, nunca falou nada, mas falou droga, droga, maconha, droga, e se, como não, se, se, é, minha gente, aí foi preso, olha. É, gente, mas é muita burrice, camarada que entra para o mundo do crime, que entra para o tráfico de drogas, camarada deve ter meio cérebro só, né? Porque, pelo amor de Deus, meu amigo, para entrar nessa vida, que situação. Eu vou aqui no Barbosa de novo, eu vou para um rápido intervalo, daqui a pouco eu volto para falar mais situações que aconteceram no final de semana. Não sai daí, diz que teu pai, pai fica aqui, mãe fica aqui, todo mundo fica aqui, porque é rápido, o Luiz disse que é rapidinho, já, já ele volta, tá bom? Já, já eu volto, sai daí, não. Tchau, 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 tchau